É isso aí galera, fomos convidados aqui para a Corrida Lama, Suor e Engrenagens Todo mundo correndo com o Liberator E vamos ver no que é que dá Beleza, ganhou... Tudozinho aí Ah não bicho, não corra para a árvore não, que sacanagem Vocês não sabem jogar direito não Por isso que tem que... Ah não bicho Sai de mim Olha lá o outro Ah velho, vocês estão de sacanagem né Não, não é possível, todo mundo bate em mim Eita fã, não tem freio não Poderia tirar um carro legal, pena que não tem freio e tem ímã para pegar a árvore Que isso velho, vira carro Ah... Ah... Mano, se não sair do meio eu acho que é que é isso Quero ver agora Quero só ver gente Ah, vou dar respawn, vocês estão de sacanagem Eu sou o último mesmo Sai filho Não, não Brother, sai do meio velho Caramba, eu limpi no carro dele Ah tá, lógico né Vai fazer a mesma coisa que o cara fez Só que eu não consigo sair do cara, como é que o outro conseguiu? Aí, aí, aí Aí, 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 aí saiu Sair mas tipo já... 45 do segundo tempo Bora, liberta Outro voltado ali Pelo menos eu não tô em último Ah, tinha que ter feito essa corrida aqui de moto Off-road com liberta Ó, ficou de boas rodas ali, sabia? Ah, amei Legal a corrida, não é que nem a minha não, pena que todo mundo bateu em mim no início, né? Se não, tá entre os primeiros ali Opa, 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 opa Tem pedra, mas você passa Vai que eu consigo você Você é o bichão, liberta Só não fica de cabeça pra baixo Ó, subidinha aqui em íngreme Gostei Nossa, velho Essa aqui tá difícil, hein? Subi na montanha toda, meu irmão, liberta Não dá mais não Não dá mais não Agora pra descer tem que tomar cuidado, né? Dizem que pra baixo todo santo ajuda, mas O carro capota se for muito rápido Tipo igual o que eu tô fazendo aqui agora, né? Você não deve fazer O carro vai na rádio, vai É em tudo quanto é lugar Sobe na pedra, sobe na montanha Só falta voar Agora liberta, acelere isso aí, bicho Não quero tomar MC, não É o primeiro já tem de novo, hein? Amor, vai ler MC, não Pô, isso é hora pra você Ah, eu já comecei a plantar já Bincadeira, hein, velho Ah, não, velho Cadê esse ponto de chegada? Vou tomar MC É todos os segundos Ah, miserável Olha, velho Ali, ó Caramba, se tivesse mais uns três Ah, não Vou conseguir Ah, ele cresceu não Não era mal Esse aí, galera Mais um vídeo pra vocês Obrigado a todos por terem assistido Se você gostou Se inscreve aí no nosso canal São vídeos novos todos os dias Valeu